As diferentes mitologias estão entre as mais antigas formas de difusão de conhecimento da humanidade. Mais do que histórias fantasiosas inventadas por povos diversos, os mitos de diferentes povos e sociedades buscam explicar os fenômenos naturais, expressar os valores de suas culturas e representar a realidade em linguagem simbólica. Dentre as diversas explicações, os mitos tratam da criação do universo, do surgimento dos planetas e da origem dos seres vivos. Dessa forma, eles revelam informações importantes sobre as crenças e valores que regem as comunidades, geralmente por meio de divindades e heróis como seres responsáveis pela organização do mundo e do universo. Todos esses mitos trazem a visão criacionista da origem do ser humano. Diversos povos construíram suas próprias versões de como a humanidade teria surgido. No ocidente, vigorou por séculos o criacionismo sob a ótica cristã, onde Deus teria feito o ser humano tal como ele é hoje, a sua imagem e semelhança. A partir do século XIX, com o surgimento das teorias científicas, o criacionismo foi sendo deixado de lado. O evolucionismo é hoje a teoria científica mais aceita para a origem do ser humano. Jean-Baptiste Lamarck foi um dos precursores dessa nova visão. Segundo suas ideias, os seres vivos evoluíram pelo uso e desuso, onde as habilidades e partes físicas desenvolvidas ao longo da vida passariam aos seus descendentes. Gregor Mendel, considerado pai da genética, realizou experimentos com ervilhas, onde se pôde verificar como ocorre a hereditariedade e possíveis mutações. Mas quem abalou o mundo mesmo foi Charles Darwin, ao propor a evolução dos seres vivos por meio da seleção natural. Segundo ele, o ambiente seleciona os mais adaptados, e aqueles que tiverem mutações que se constituam em vantagens evolutivas sobreviveriam por mais tempo e se reproduziriam mais, deixando mais descendentes e se tornando dominantes. Os não adaptados, por sua vez, tenderiam a desaparecer como diversas espécies extintas no planeta. Ainda segundo Darwin, todos os seres vivos hoje existentes teriam evoluído a partir de um ancestral comum, que, a partir das mudanças de ambiente, foram resultando em espécies diferentes. Isso não escaparia ao ser humano. Contrariando o criacionismo bíblico, Darwin propôs a humanidade surgida a partir de diversos ancestrais, chegando até mesmo a um elo comum entre nós e os primatas da atualidade. Para que sejam comprovadas, ao contrário das visões criacionistas que dependem apenas da fé, as teorias científicas se valem da ajuda de ciências de campo de suma importância. A paleontologia estuda os seres vivos de eras passadas, analisando os fósseis. Fundamental para a teoria evolutiva, os paleontólogos identificaram diversos ancestrais dos seres vivos hoje existentes, inclusive nós, os seres humanos. A arqueologia se ocupa dos grupos humanos que viveram no passado, com base em escavações realizadas nos sítios arqueológicos, eles conseguem desvendar como esses pós viviam, suas tradições culturais e suas técnicas. Trata-se de um trabalho de extrema importância para os historiadores. A antropologia, por sua vez, estuda os seres humanos em vários aspectos, sendo eles biológicos, culturais e sociais. Analisando as técnicas e costumes de diferentes povos, os antropólogos compreendem os modos de vida e a organização social de diversos grupos, sejam eles de práticas antigas ou modernas. Muito bem, aqui termina a nossa videoaula. Espero que ela tenha sido bem esclarecedora para você. Não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Nos vemos em breve. Um abraço e até a próxima.